Urubu, uma mãe, fez o seu ninho no Sindicato Rural. O ninho foi feito no cantinho do jardim, na área interna da sede do Sindicato Rural de Jatai. A mãe é moradora do local já faz tempo e é muito tranquila. Quando chegamos por lá para registrar os filhotes, ela não estava. Mas os filhos estão bravos. Com a nossa presença, um deles abriu as asas e se tornou escudo de proteção para o outro. De acordo com os funcionários, o macho sai em busca de alimentos, entrega para a mãe que alimenta os filhotes. Eles ainda não estão empenados. E como se não bastasse, um urutal está com seu filhote na ponta de um dos galhos desse flamboyant. Carregada de flores, a árvore ficou ainda mais atrativa. O pássaro, que tem o hábito de ficar imóvel, está mais visível em função da diferença na coloração das penas do filhote e da mãe. Já nesse ninho, outros dois passarinhos ganharam espaço e voaram. A mãe vem diariamente cuidar dos que estão mais novinhos. O ninho está no jardim interno, na área, numa fazenda, onde a proprietária tem o cuidado de não estragar quando vai aguar as plantas. É comum aumentar os ninhos nesta época do ano em função da fartura de alimentos que a estação passa a oferecer. Então, agora...